Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa Bem vindos a escola de pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia Hoje a escola de pipeiros traz uma dica super bacana para você que gosta de soltar pipa A dica é sobre o cabresto, as vezes você está lá soltando sua pipa e o cabresto está regulado por um determinado tipo de vento Aí muda o vento, você precisa regular o cabresto, muitas pessoas ou acabam deixando do jeito que está Ou então acaba desfazendo o cabresto para fazer outro Então hoje eu vou te dar uma dica para você regular o cabresto sem precisar quebrar ele Para ele pegar mais força ou para ele pegar menos força de acordo com o momento que você está soltando sua pipa É uma dica simples, rápida, fácil, bastante pessoas conhecem, bastante pessoas não conhecem essa dica Então a escola de pipeiros vai trazer para vocês hoje esse tutorial simples e rápido Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros E vamos então ao nosso tutorial Então meus queridos Aqui ó, eu estou com uma pipinha aqui Porque ela já está com o cabresto dela pronto, está vendo? Ela já está com o cabresto pronto Então o cabresto dela aqui está com dois dedos aqui Então vamos supor que você vai para um dia de combate lá O vento está muito forte, você já deu um nozinho E você precisa deixar esse cabresto um pouquinho mais para cima Deixar ele um pouquinho, fazer ele subir um pouquinho Aí você não quer quebrar a linha de jeito nenhum O que você faz? Então nós temos aqui duas guias Nós temos a guia de cima, que é a linha aqui de cima do cabresto E temos a guia de baixo Então é nessas duas guias que a gente vai trabalhar A guia do meio, a gente não vai trabalhar Porque a guia do meio é a guia de sustentação só Então o que a gente vai fazer? Se você precisar subir, vou mostrar para vocês Vou marcar com a caneta para vocês poderem ver Então o cabresto dela aqui, ela está exatamente aqui Certo? Eu quero subir ele um pouquinho, eu quero vir aqui O que eu vou fazer? Você vai pegar a parte de cima aqui do seu cabresto E você vai dar um nó E vai puxar aqui E você vem aqui e vai dar outro nó Dois nós Está vendo? Olha para onde o cabresto subiu Dois nós que eu dei Ele subiu aqui em cima Está vendo? Olha a diferença Ah, mas aí eu quero, eu estou muito em cima agora Eu quero deixar de mais para baixo O que você vai fazer? Você vai pegar a guia de baixo aqui Guia de baixo E vai fazer a mesma coisa Um nó Dois nós Olha onde que a gente trouxe o cabresto Está vendo? Então é muito simples essa técnica Quer botar mais força? Você vai dar um nó na guia para baixo Quer menos força? Você vai dar um nó na guia para cima Sem precisar quebrar o seu cabresto Sem precisar destruir o cabresto Somente com essa técnica Você consegue fazer isso Numa boa Abaixar o cabresto Ou subir o cabresto para cima Só dando um nozinho Nas guias aqui Técnica simples, fácil Nem tenho muito mais o que falar para vocês Isso daqui faz a diferença Se você quer que a sua pipa Pegue mais força ou menos força Depois o cabresto já está pronto Então essa é a dica de hoje Na escola de pipeiros Para você poder fazer aí Caso você tenha algum problema Com o seu cabresto No momento que você for soltar a sua pipa Para você subir mais ele Ou para você abaixar mais ele A única coisa que você sempre tem que deixar É esse nó aqui Um pouquinho maior Do que aqueles nozinhos Que o pessoal dá aqui Com o nariz para amarrar a linha Deixa ele um pouquinho maior Você sempre vai conseguir fazer isso Então só relembrando Se você precisar que a pipa Pegue menos força Você vai dar um nó para cima Se você quer que a pipa Pegue mais força Você vai dar um nó na guia de baixo Guia é essa linha aqui Está vendo Guia de baixo Guia de cima Beleza E a guia do meio Vai continuar do jeito que está Você não vai mexer nela Porque ela é só uma guia de sustentação Para a pipa não dar tapa Ok Então Espero que vocês tenham gostado dessa dica Espero que usem aí nas pipas Nos vemos nos próximos vídeos É pipa terapia Valeu Continue assistindo os vídeos Da escola de pipeiros Aqui do lado É só você clicar Para continuar assistindo os vídeos Na nossa página Seja muito bem-vindo Inscreva-se em nosso canal E deixe o seu like Para fortalecer a nossa arte da pipa Tamo junto Nos vemos nos próximos É pipa terapia